Fala, tropa! Quer um pitzão desse aqui na tua casa? Link na descrição, ó! E vral! Naquela semifinal, dá pra dizer que... O que aconteceu foi algo... Que não dá pra explicar. Em uma situação só, não dá pra explicar. Mas a falta do Neymar contribuiu muito? Contribuiu, óbvio. O Thiago Silva também, na época. Acho que o Thiago também. Mas assim, beleza. Isso a gente ganha também. Sim. É foda, né? Porque... E aí é outra parada. O Neymar é tão grande que aí... Porra, porque o Neymar não jogou, a gente perdeu. Mas se ele tá também, de repente, a gente toma gol também. Pode ser também, é. Né? Então não tem como saber. Eu acredito que fez falta, porque o Neymar era o nosso referente ali na época. E o Thiago também atrás, né? Ali o capitão e tal. E... E esse jogo foi tipo assim. Teve uma hora que eu tava no campo e eu falei... Sabe aquele sonho que tu tá... E... Eu falei até que eu tive certo depois isso. Falei... Tu tá no sonho. Aí tu fala assim... Não. Fica tranquilo que eu vou acordar. E não é nada. Não vai acontecer nada. Não é fantasma, não. Eu vou acordar. Pô, meu irmão. Eu não acordava, não. Eu acordava nunca. Foda, né? Foi a maior derrota da tua vida. Foi, mano. Foi. Foi foda, porque... A torcida nem vaiou, mano. É. As imagens que a gente tem da torcida depois... É, eu só choro, né? Caralho, eu olhava pra torcida... Tem um cara que olhou pra mim assim... Caralho, meu. O que tá acontecendo? Mas é um bagulho inexplicável ou tem... Cara, a gente tomou... Quatro gols e seis minutos. Seis minutos, cara. E aí o primeiro tempo 5x0. E botaram no meio, saiu o gol. É isso aí. Isso aí. É. A gente foi... Tocou, 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 tocou. Perdeu. E aí? Como é que explica? Não tem como explicar. Tomamos o gol. O Kroes acertava todas as transições. Não deu nem tempo de jogar mal pra caralho. Ele e o Kedira, todas as transições encaixavam. O Kedira meteu dois gols. E aí, assim, eu falo... Não deu nem tempo de jogar mal. Tipo, ele tava... Tipo, não deu pra fazer nada. Pegava na bola. Mas não tem como... Mas serviu de exemplo, de lição pra gente também. É... Pra vida, eu acho. Entendeu? Eu acho também, mano. Vocês estiveram lá porque... E aquilo ali, pra gente que é torcedor assim, a gente sofreu. Imagina vocês lá, né, mano? Não, é. O primeiro tempo tava 5x0, pô. E aí? Como é que conversa lá no... O Thiago... E se derrubou? Caralho, vai fazer o quê? Ele põe o parreiro ali. Porra! Aí eu lembro que o Thiago Silva tava suspenso, né? Ele desceu e... Pô, vai fazer... A gente falou, Thiago, não adianta, mano. Vai fazer o quê? Vai gritar agora? Descansar? E aí a gente teve até umas 4 ocasiões, cara. Com o Oscar. Sim. 3 ou 4. Ele poderia ter feito gol hoje. Segundo, né? É, segundo tempo. Os caras dizem que depois o Joaquim Loh, né? O que era o técnico. Aí fizeram um documentário que essa aí é a maior vitória da história da Alemanha, né? Os caras comemoram isso. Dizem que aí tem bastidor que eles falam que, ó, ganha 5x0, pô. Respeita a seleção brasileira, respeita o público aqui. Aí isso aqui entra o Schurli, que não tinha feito nenhum gol. Meteu um gol no ângulo lá, não sei como, cara. O Schurli falou assim, não, eu também quero fazer o meu, amigo. Ah, mas assim, se a gente tá ganhando de 5, a gente não ia também parar, não, mano. A gente ia querer dar de 8, e aí o futebol é assim, tá certo? Mérito deles. É isso, cara. Agora, a parada seguinte. Tem essa reserva com o Kroos depois que você acabou de ver? É, teve. Mas, cara, futebol é isso. No dia seguinte a gente tava jogando, teve que jogar uma Supercopa lá e acabou, e teve que jogar. Não tem essa? Recuperar e... Ah, é. É o que eu tô falando. Tu perde um pênalti na Copa do Mundo, tu tem que ter a cabeça e aumentar o bom, porque senão, se eu tivesse parado naquela parada, minha carreira seria uma, né? Tem que mudar, tem que correr.